O Galaxy Note 9 é mais poderoso do que precisa. Até que isto aconteça... Flight 291 has been delayed. ...e precisa de um carregador e todas as tomadas estejam ocupadas. Ah, ok. Não há problema. E porquê ter um comando para um smartphone? Ah, é por isto. Perfeito. E quem é que precisa de um terabyte de memória? A não ser que... Está feito? Não, não, não. Certo. O novo Samsung Galaxy Note 9 tem mais poder do que precisa. Até precisar. O Galaxy Note 9 tem mais poder do que precisa.